Fala rapaziada, beleza mano? Aqui quem tá falando é o PH e seja bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou trazer um videozinho aí mano, dando dica pra vocês aí de qual arma você usar no Battle Royale, né família? Eu já tenho conhecimento muito bem sobre o Battle Royale do COD Mobile e na Season 7 aí mano de passe, Season 5 de ranked, não teve tantas mudanças assim, grotesca em armas, clã. E hoje eu vou trazer aqui algumas dicas de armas que você pode sim usar aí no seu armamento, né mano? Quando você estiver lá dentro do Battle Royale. Então, se vocês gostaram do video, velho, deixa o dedo no like, se inscreva no canal e ativa o sininho aqui pra dar aquela força pro PH que tamo rumo aos 5 mil inscritos e já já vamos alcançar a família. Então rapaziada, eu vou vir aqui no armamento, velho, vou mostrar pra vocês armas que eu uso frequentemente dentro do Battle Royale. Então, clã, pega isso, pega essa dica que é essencial. E se vocês gostaram dessa dica aqui, eu pretendo trazer dicas de outras classes, né mano? Que é os especialistas que a gente usa dentro do jogo. Então tem aquelas classes de especialistas que eu pretendo muito trazer pra vocês aí. Que eu sei que alguém fica em dúvida ou prefere um, prefere outro. E eu vou mostrar pra vocês quais são, tipo assim, quais são os melhores e em que momento você pode usar e tudo mais. Então família, eu vou falar sobre 10 armas aqui que é essenciais pro seu Battle Royale. Eu sei que a gente só pode usar duas dentro do game. Então depende muito do seu estilo de jogo, depende muito de como você vai jogar, depende muito também de como a partida tá funcionando. Mas eu PH, jogo no ruchadão, jogo pra fazer kill. Então eu sou meio piroca da ideia, velho. Eu só jogo assim, nunca consegui jogar na calmaria, jogando, porra, no recuado. Não consigo jogar assim, mano. Então, esse é o estilo do meu jogo, então vocês tem que ver a arma que encaixa no estilo do jogo de vocês. Mano, sem delongas, simbora. Eu já vou começar aqui, clã, pelos rifles primeiros. Então vou mostrar 3 rifles que é essencial aí no seu armamento, mano. E eu vou dar missões ou rodas pra algumas. Então simbora. A K-117 aqui, mano, ela é muito boa. Pra mim, a melhor arma do game, do Battle Royale. Porque ela é boa de dano, boa no hipfire. E ela tem uma mobilidade muito boa. Então, você tem uma movimentação boa com ela. Dá pra fazer uma trocação no hipfire. Ou também, quando você coloca a mira nela, né, mano. Red Dot, que é a melhor mira do game. Então, é isso, mano. A K-117, pra mim, a melhor arma do Battle Royale. Já fica uma dica aí pra vocês. Não sei se vocês curtem, mas tem outras armas também. Que se encaixa no mesmo modo que a K-117 também se encaixa. A própria Type, mano, 25, ela é muito forte no Battle Royale. É uma das melhores rifles do game, mano. Tanto no Battle Royale, quanto na MJ. Ela é muito forte no Battle Royale. Eu curto muito jogar com ela. Quando eu não tô com a K-117. Dá pra fazer um estrago, sim. Dá pra fazer um estrago enorme com essa arma. Ela é muito boa. Bem leve também. Então, caso você não curta muito com a sua K-117. Pode pegar a Type. Que ela é muito top. Mano, a diferença aqui, velho. A M4. A M4, entre a Type e a K-117. Ela não tem um hipfire muito forte. Mas ela tem um dano absurdo. Não parece aqui, mano. Que ela tem um dano absurdo. Mas dentro do game, ela tem sim um dano muito brabo. Muito brabo mesmo. Ela faz um estrago dentro do game. Eu recomendo muito vocês usarem ela. Caso vocês não curtam a K-117 ou a Type. Ela é uma terceira arma aí que eu acabo usando. Eu acabo usando como, tipo assim, uma K-117 ou M4. Eu acabo usando. Mas, é uma arma aí, velho. Que eu não jogo frequentemente. Mas dá pra fazer um estrago. Dá pra fazer uma brincadeirinha com a M4. Eu sei que muitos jogadores curtem ela. Então, mano. No meu top 3 rifles. Tá. A K-117, Type 25 e M4. Agora eu vou dar menções honrosas aqui. Pra... A K-47, né, mano. A menção honrosa aqui vai pra minha K-47. Que eu acho perfeitamente linda, mano. A K-47. E além disso, ela é muito boa. Pra quem não sabe. Teve uma mudança aí, né, mano. No áudio dela. Que o tiro tá muito gostosinho, velho. Tá muito delicinha. Então, a K-47, dá pra você colocar ali a K-47, a K-47, Type 25 e a K-47. Ou até você jogar em de M4 e a K-47, família. Então, foi essas três aqui que eu indico pra vocês jogarem, mano. E a menção honrosa aí, junto com a K-47. Simbora, família. Já vamos pra SMT aqui. Que eu sei que vocês gostam de SMT. Muita gente joga de SMT. E vamos começar aqui com a PDW. PDW, muito forte. Muito forte mesmo, mano. Recomendo muito vocês. Eu vou dar só duas armas aqui. Porque entre essas outras aqui, mano. A PDW e a Chikon também, mano. Quem diria. Chikon boa no... No COD Mobile, mano. Quem diria. A Chikon é boa no Battle Royale, família. Dá pra fazer um estrago. Eu brinco muito com ela no... Quando eu tô em live. Pra quem não sabe, faço live todo dia aqui, mano. Eu tô no 21 e meia, hein. 21 e meia da noite aí. 9 e meia da noite. Faço live, velho. Então, fica atento aí. Então, rapaziada. A Chikon usada, ela é boa assim no... No Battle Royale. Dá pra fazer um estrago. Eu sempre brinco com ela. Ela é bem forte. Ela tá andando bem forte. O único problema dela mesmo é aquele negócio de 3 em 3 tiros. Mas os 3 em 3 tiros dela é bem mais rápido do que uma M16 da vida. Então, recomendo muito Chikon, velho. Pra vocês pegarem aí. Quando você vê ela, dá pra fazer uma trocação top com ela, mano. Então, PDW e a Chikon é muito boa. Menos honrosa aqui, eu posso deixar em minha CMC, mano. MCMC aí. Dá pra fazer uma trocação de hipfire. O hipfire dela é muito forte. Mas, sei lá, mano. Eu acho que a MCMC nunca foi meu forte. E acho que nunca vai ser. A não ser que ela seja... Fica forte igual na Season 1. Mas é muito difícil. Então, MCMC eu posso deixar aí, mano. Dimensão honrada. Então, família. Já foi 5 armas. PH, qual arma você mais gosta aí, mano? Eu posso dizer pra vocês que a ML, velho. As ML aqui. Machine Gun bolada, mano. Eu recomendo muito. RPD, família. A RPD é uma arminha forte, clã. É uma arminha forte, rapaziada. Acho que as MLG aqui, mano. Elas são muito fortes. Só que tem um porém, velho. Que acaba acabando com ela. Deixa assim. Arma bem bosta. Que é o Reload. O Reload dela é bem devagar. E o Reload de todas as LMG é muito fraco. Então, rapaziada. Eu posso sim recomendar a vocês jogar aqui com a S36, que é muito forte. E a RPD, que também tá muito forte. A UL, clã, tá mais ou menos, tá ligado? E a M4LMG, eu nunca achei ela muito boa, família. Então, eu recomendo a RPD e a S36. Caso vocês não gostem delas, né, mano? A UL também é uma boa aí pra fazer uma trocação. Mas pra mim, RPD, Hipfire, melhor arma de LMG, mano. Então, mais duas aí. Já foram sete armas, rapaziada. E caso você seja aquele jogador, mano, que curte muito derrubar uns tanques, tá ligado? Derrubar uns tanques aí. Derrubar uns helicópteros. Derrubar tudo, filho. Acabar com o carro. Acabar com tudo, mano. Então, eu recomendo você, caso você seja esse jogador, jogar com a bazuca FHJ. A FHJ por quê, pega? A FHJ segue o veículo, família. Então, no Battle Royale, a FHJ é essencial, tá ligado? Essencial mesmo. Muito importante pra vocês jogarem com ela. Então, é sensacional vocês pegarem ela aí e usarem frequentemente no seu kit. Usa um rifle, usa a FHJ. Então, fica muito boa, velho. Muito boa mesmo. Simbora, rapaziada. A oitava arma aí, né, mano? Delas todas aí, vem a FHJ e simbora. Caso você seja aquele sniper americano, aquele cara lá que tá em busca de fazer aquela skill bolada só de sniper. É, rapaziada. Dois armas que eu recomendo aqui, clã, é elas. Pra completar aí e finalizar, são a Arctic e a DLQ, mano. Por quê, pega? Meu Deus do céu, mano. Eu não gosto de jogar de sniper. Não, família. Depende muito do seu estilo de jogo, tá ligado? O meu estilo de jogo é jogar com um rifle e uma sniper. Esse é o meu estilo de jogo. Às vezes, de vez e nunca, eu pego dois rifles, um SMT e um rifle. Mas meu estilo de jogo, frequentemente, mano, é uma sniper pra fazer uma pescada de longe boladíssima. E eu gosto muito da DLQ ou da Arctic, mas no momento eu prefiro muito a DLQ. Então, vocês têm que pegarem a arma que vocês acham, assim, que vai fluir dentro do seu jogo, mano. Tem que ver, assim, ah, eu quero muito a DLQ. Por quê? A DLQ tem um dano maior? Ou porque tu gosta do estilo da DLQ, tá ligado? Então, ela tem que combinar com o seu estilo de jogo. A Arctic, mano, pra vocês verem, ela sempre teve no Battle Royale. Eu já até enjoei dela. E, tipo assim, eu gostava do estilo dela no começo, mas agora eu não uso muito. Porém, a Arctic continua aquele bichão, né, mano? É três tirão no peito de colete três, mano. Deitou igual a DLQ, tá, família? Mas eu ainda prefiro a DLQ, claro. Rapaziada, então é isso. Essas foram as armas que eu quis indicar pra vocês. Eu fiz algumas menções honrodas aí. É essencial, mano, vocês fazerem o teste também. É com essas armas que eu indiquei a vocês. Vocês têm que mostrar. Ver se vocês conseguem mudar o seu estilo de jogo. Se vocês gostam de meter ruchadão. Ou se vocês gostam de jogar mais recuado. Mais pra fazer ponto, tá ligado? Então é isso, família. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o dedão no like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho pra dar aquela força pro PH. Família, então. Falou. E... Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.